Garra, determinação, coesão, espírito de corpo E camaradagem Estes atributos estiveram presentes em cada competição disputada ao longo dos oito dias da Olimpíada do Exército e Centenário da Independência. Não à toa, já que as atribuições que o militar desempenha exigem dele elevado nível de saúde física e mental, não só por ocasião de eventuais conflitos, para os quais deve estar sempre preparado, mas também nos tempos de paz. Por isso, o vigor físico é uma das características da profissão militar. Durante a execução das 13 modalidades esportivas realizadas no Estado de São Paulo, onde este vigor esteve à prova, os atletas demonstraram preparo e reforçaram os valores do esporte, promovendo saúde, integração e coesão. Com mais de mil atletas envolvidos dos oito comandos militares de área do Brasil, a competição terminou no dia 16 de julho de 2022 com a vitória do Comando Militar do Sul, seguido pelo Comando Militar do Leste e o terceiro lugar ficou com o Comando Militar do Sudeste. Marcando o fim do evento, as equipes vencedoras receberam os troféus das respectivas modalidades na formatura de encerramento, realizada no estádio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Acesa no dia da abertura dos Jogos, a Pira Olímpica foi apagada pelo destaque da Olimpíada e simbolizou o término das competições. Acesa no dia da abertura dos Jogos, a Pira Olímpica foi apagada pelo destaque da Olimpíada Amida